Jornal de Olho no Social, de Olho no entorno de Goiás. Hoje nós estamos aqui na cidade de Trindade, aonde vai acontecer agora, dia 16, o aniversário de dona Iracy Borges. E nós estamos aqui na casa dela para fazer uma entrevista com ela. Vocês acompanhem aqui, ó. Aniversário dos 94 anos da professora Iracy Borges. Uma vida dedicada à família, à fé, aos amigos e à educação. Muita saúde, paz, parabéns, luz em sua jornada entre nós. Olha bem a fotinha dela. Programa de Olho no Social, sociedade em foco, educação, esporte e lazer, cultura, segurança, culinária, saúde, política, entretenimento, Reflexão com Deus, palavra bíblica. Tudo isso em um só lugar. Programa de Olho no Social. Apresentação Gleison Villela. Professora, nós estamos filmando em duas máquinas. Ali e aqui. Você pode olhar nas duas, tá ok? Professora, a senhora tem uma história incrível na educação de Trindade. É verdade que grande parte das pessoas hoje, adulta e até autoridade de Trindade, foram seu aluno? Foram meus alunos. Ora no Jardim da Infância, a primeira escola que nós fundamos em Trindade, Jardim da Infância Menino Jesus. E nessa escola passaram muitos e muitos alunos. Alunos da alta sociedade, alunos que necessitavam de auxílio da escola, auxílio da comunidade. Nós tivemos várias pessoas, inclusive artistas, que atuam na parte artística do nosso país. Como o Cristio Ralph, foi um dos nossos alunos. O nosso prefeito, o nosso atual prefeito, um grande prefeito que dedicou de alma e coração às escolas, à educação em Trindade. Eu me orgulho muito do trabalho que ele tem realizado em Trindade. Nós temos várias pessoas que passaram pelo Educandário Santo Terezinha, que o primeiro foi Jardim da Infância, depois em 1958 fundamos o Educandário Santo Terezinha e muitas outras escolas em Trindade. Professor Iracy Borges, é verdade também que a senhora foi a primeira pessoa que confeccionou a primeira bandeira do município de Trindade? Acontece uma história interessante sobre a bandeira do município de Trindade. A bandeira do município de Trindade foi confeccionada, a primeira bandeira, por volta de 1952, na época do padre João Cardoso de Souza. Ele, paroco da Igreja Matriz, ele idealizou a primeira bandeira de Trindade foi idealizada pelo padre João Cardoso de Souza, por sinal um grande educador. E foi desenhada a bandeira pelo arquiteto Sebastião Pratos e foi confeccionada por mim. Acontece que a bandeira que está circulando na cidade foge um pouco a realidade daquela época. Naquela época, por sinal eu posso até mostrar para vocês agora o modelo da bandeira oficial de Trindade e dizer para vocês o que significa. Eu fui convidada para dar uma palestra no colégio Padre Pelar sobre a bandeira. Deparei então muitos erros nessas bandeiras que estão andando, circulando por Trindade. Eu me proponho, eu me proponho a fazer o histórico da bandeira e as cores exatas de acordo com a primeira bandeira idealizada pelo padre João Cardoso de Souza. Olha, é um prazer, nós estamos aqui, né, a equipe do Jornal de Olho Social, é um prazer, nós vamos querer ver essa bandeira, assim, depois nós vamos pegar com a senhora, nós vamos estar falando com a senhora mais um pouquinho. A secretária da senhora vai pegar para nós essa bandeira, né, para a gente mostrar. Enquanto isso, dona Inácio, vamos lá com a terceira pergunta. O que a senhora espera do futuro dos trindadenses? É, eu espero muito no futuro da nossa trindade e apesar de dos... começando pela educação, né, a trindade é composto de pessoas que amam realmente a educação. Eu acho que o futuro de um município depende muito da educação e nós, em Trindade, somos bem privilegiados pelo quadro que compõe a Secretaria da Educação Municipal. E por que não dizer, também do Estado, com a professora Raquel, que fez um trabalho belíssimo no nosso Estado. O que a senhora espera que o governo possa realizar em favor dos goianos e os brasileiros? Nós estamos... é uma expectativa, né, mas eu espero muito, 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 pelos nossos governantes eleitos, porque Deus coloca as pessoas aonde há necessidade deles. Deus é misericórdia. E tenho certeza que assim como correu tão bem o progresso de Goiás, nas mãos dos governantes, vai ter uma continuidade belíssima com o nosso governador eleito, que é o Ronaldo Caiado. Ele é de uma família progressista, é uma família que a gente conhece de longos anos, acompanhando sempre. Ronaldo Caiado é uma pessoa que vai fazer muito, muito, por Goiás, por Trindade, tenho certeza. Eu vi a senhora lendo o jornal de Unissocial, o que a senhora acha do jornal? Achei ótimo o jornal, ótimo. O jornal está progredindo dia a dia, em Trindade, dando as notícias do município, do estado de Goiás, e vai em frente, viu? Não desanima. E dia 16 de outubro agora é o aniversário da senhora. E dia 20 é o lançamento do livro. Fala um pouquinho. Chama o pessoal, convida. Nós, dia 16, eu nunca fiz festa no meu aniversário. Aliás, às vezes até dou uma fugidinha e vou pra um recanto visitar alguns doentes. Era assim, mais de uns anos pra cá, A professora Nilva me prende em Trindade, porque ela é uma pessoa que muito grata. O pouco que eu fiz pra essa família, ela quer fazer muito por mim. e a gratidão é um sentimento nobre. É o que a nossa professora Nilva tem, é esse espírito de gratidão. Faz-se pra ela pouca coisa e ela quer retribuir com muito, muito, muito. E dia 20 é o lançamento do livro? É, justamente ela tá fazendo agora, porque foi um pré-lançamento o ano passado, agora é o lançamento definitivo do livro sobre minha vida. É isso aí, dia 16, é o aniversário dela, né, é as 20 horas ali no Salão Paroquial na Matriz e dia 20 o lançamento do livro também no Salão Paroquial aqui na cidade de Trindade. Então, a professora Nilva, né, o horário é às 19 horas, né, a 19 horas é a missa, né. Dia 16 agora será a missa, né, em comemoração aniversária da professora Iracy. E dia? Em ação de graça. Em ação de graça, não é isso? E dia 20 será o lançamento do livro às 20 horas, é isso, Nilva? Ok. Então, no Salão Paroquial aqui na cidade de Trindade, e nós estamos aqui, né, a professora Iracy nos recebeu aqui na sua residência, essa pessoa que educou, ensinou as pessoas. É um exemplo de vida para que nós possamos seguir, né, 94 anos, tem muito que nos ensinar ainda. Professora Iracy, pode deixar suas considerações finais. É, as minhas, o meu ponto de vista com relação a esses meus 94 anos, é um incentivo à juventude, ao povo em geral, que nós nunca devemos acomodar pela idade. nós devemos sempre estar atenta a todos os acontecimentos e nunca desanimar e continuar sempre dando uma parcela de conhecimento, passando para frente tudo aquilo que nós temos dentro da mente, do coração para nossos, nossa humanidade, especialmente as nossas crianças, que é o futuro da nossa pátria. É isso aí, vocês acompanharam a entrevista com a professora Iracy Borges, compartilhe com seus amigos, né, curte aí, deixe os seus comentários, e o jornal de olho no social está de olho no aniversário de dona Iracy Borges, que é a professora Iracy Borges, e também de olho, né, no lançamento do livro dela, que acontecerá agora, dia 20 de outubro, aqui na cidade de Trindade, no Salão Paroquial, e dia 16 de outubro, será a missa em ação de graça, né, os 94 anos da professora Iracy, é isso? É isso mesmo, eu nunca passei, desde que vim para Trindade, há 68 anos, nunca deixei de ir à missa no dia do meu aniversário, agradecendo a vida e a minha vinda também para Trindade, que é um milagre, a minha vinda para Trindade é um milagre, é um chamamento do Divino Pai Eterno. É isso aí, Deus abençoa professora Ilarci Borges, você que contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade de Trindade e também para o estado de Goiás, como uma das primeiras vereadoras do município, fez vários projetos que foi acatado. Dona Ilarci Borges é um exemplo para nós, para você que está nessa telinha. Deixo aqui o meu abraço e que Deus venha abençoar a família da professora Ilarci Borges e deixando aqui o meu beijo e a consideração também do repórter Gleison Vilela. Obrigado. É com muita cura a sua visita. Ok. De olho no aniversário da professora Ilarci Borges. Se quiser. Pode ficar mais para cá para mostrar a bandeira. A primeira bandeira idealizada pelo padre João Cardoso de Souza desenhada pelo arquiteto Sebastião Prates e confeccionada por mim. Foi feita toda a mão. Ali as mãos entrelaçadas que representam a união da comunidade, a reunião, a união das famílias. e foi bordada toda a matiz. Foi difícil porque tinha que combinar bem as cores. Foi a mão. Levei alguns meses com a presença sempre do arquiteto que ele era um artista. E o histórico da bandeira é o amarelo começando pelo escudo. Aquelas três estrelas representam as três famílias das três pessoas da família das três pessoas da Santíssima Trindade. Aquelas três estrelas. E as mãos entrelaçadas a união. O branco representa a paz. E hoje as três estrelas maiores sobre a parte verde representa a estrela maior representa Trindade. As duas menores representam os distritos de Trindade. Na época que eu confeccionei a bandeira naquela parte dos distritos eram cinco que era Campestre Abadia Santa Bárbara Santa Maria me falta um eram cinco. Agora hoje já hoje elas os distritos já 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 consideradas cidades reduziu em dois distritos Trindade. Então esse amarelo representa as riquezas do município de Trindade. O azul representa o céu. O verde representa as matas porque Trindade o medalhão por exemplo foi encontrado em plena mata desmatando e capinando Constantino Xavier e Dona Rosa a sua esposa estavam cavando quando encontrou o medalhão e o medalhão estava cunhado a a imagem do divino pai eterno. Tudo isso é uma história importante e que deve todas as escolas saber direitinho. eu me proponho escrever tudo isso que eu falei e passar para as escolas para os alunos o histórico da bandeira. Né? É importante. É isso aí, né? Eu fiquei para dar as cores direitinho um especialista que trabalha nesse ramo de pintura eu fiquei com eles aproximadamente uma hora e meia escolhendo as cores de acordo com a primeira bandeira. É isso aí, nada mais que a professora Iracy Borges falando sobre a bandeira de Trindade. Quem é que fez, né? Então ela falou detalhe por detalhe. Vocês acompanham tudo. Então, está aí. Compartilhe esse vídeo, comente, deixe seu comentário, e um abraço e que Deus abençoe a todos vocês que acompanhou essa linda matéria da história e o depoimento da professora Iracy Borges. De olho no social. Sociedade em foco. Educação. Esporte e lazer. Cultura. Segurança. Culinária. Saúde. Política. Entretenimento. Reflexão com Deus. Palavra bíblica. Tudo isso em um só lugar. Programa de olho no social. Apresentação Gleison Vilela. 1 3 6 6 6